Isso aí, nós já estamos aí pelo YouTube também, então vamos dar um bom dia, bom dia para todos vocês que estão conosco pelo YouTube, que vão ouvir e ver esse vídeo depois, estamos aí iniciando mais um dia do nosso devocional. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus no livro de provérbios, no capítulo 28. E no capítulo 28 ele tem 28 versículos. Eu vou pedir aqui a ajuda das meninas que sempre me auxiliam aqui, Lu e Andréia, vocês podem me auxiliar hoje? Então tá bom. Então o capítulo 28 tem 28, aí Andréia vai começar, né? Andréia sempre sai um pouquinho antes para o trabalho, começa em casa e termina no trabalho, né Andréia? Então vamos lá, Andréia começa então, faz a leitura até o versículo 14 e a Lu conclui aí até o 28 então. Tá bom? Então vamos começando para a gente não se estender lá na frente, né? Enquanto as demais vão aí entrando e vão compartilhando a Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração então? Fecha os seus olhos se você pode. Vamos conversar com o nosso Deus. Paizinho querido, paizinho amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia de vida que nos dá, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu de oportunidade para podermos viver, Pai. Estarmos com a nossa família, Pai, estarmos com a nossa casa, Senhor, estarmos, Pai, com os nossos irmãos, Senhor, com aqueles que nós conhecemos, amigos, parentes. Obrigada pelo descanso que já tivemos, Pai, e pela oportunidade, Senhor amado, de poder, Senhor, viver mais um dia sobre essa terra, Pai. Senhor, que nós possamos aproveitar esse dia, Senhor. Nós podemos fazer esse dia um dia melhor, Senhor, que isso venha a partir de cada uma de nós, Senhor. Que possamos abençoar vidas, ó Pai, e assim sermos abençoados também. Fala conosco agora, através dessa palavra, da Tua mensagem, daquilo que o Senhor tem para nos orientar. A Tua palavra é a instrução para nós, é o nosso manual diário, Senhor, onde nos orienta, Senhor, nos mostra o caminho certo a seguir, as escolhas certas a fazer, Pai. Então fala conosco através da vida da Luda, Andréia, e desde já abençoa cada uma que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Bom dia, Tia Valda também chegou aí. Que bom que a senhora está aqui. Seja bem-vinda. Então nós vamos começar aí, Andréia. Fique à vontade. Então vamos lá. 28.1 Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva, que a tudo arrasta e não deixa atrido. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que se compadecem do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. 15. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe, o falto de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. 17. O homem carregado de sangue de outrem fugirá até a cova. Ninguém o detenha. Acho que travou um pouquinho a Lully, né? Já volta. Deixa eu só receber aqui a Gislaine. Pode continuar, Lúcia, travou no versículo 17, tá? Deixa eu só dar um molde aqui, aproveitar. Dar um molde para a Keila. Que bom que você está aqui. Keila, seja bem-vinda. A Gislaine está aí também, a Fabi. Sejam todos bem-vindas, meninas. Que bom que vocês estão aí. Sejam bem-vindas a Lully. Então, vai continuar aí a leitura no capítulo 28 de Provérbios, a partir do versículo 17. Amém. O homem carregado de sangue de outro fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seu caminho sairá logo. 19. O que labra sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que ajunta os vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevericará. Aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das risquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreendem o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba o seu pai ou sua mãe e diz não é pecado é companheiro e do destruidor. O cobiçoso levanta com tendas, mas o que confia no Senhor prosperará. 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. 27. E o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldição. 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Glória a Deus. Então está aí 28 versículos. Tanto aprendizado, tanta coisa. Se a gente parasse o tempo para pegar versículo por versículo, Lu fala do primeiro, Dalva fala do segundo, Sidney fala do terceiro. Nós íamos longe, e eu ficar aqui acho que até a hora do almoço, ou mais. Porque realmente é muito ensinamento. Isso porque a gente já tem falado muito tempo sobre provérbios. Mas a palavra de Deus, de fato, ela se renova, ela sempre nos fortalece, sempre nos edifica. E parabéns por você que decidiu estar aqui para, da mesma forma, se fortalecer por meio dessa palavra. Porque não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre a palavra de Deus. É sobre Deus. E quando a gente para um tempo, ainda que algumas aí estão indo para o trabalho, mas decidiram, né, eu vou colocar um folhinho aqui, ou já está no trabalho, e falou, eu vou colocar um folhinho, e vou ouvindo aqui, um pouco que eu vou ouvir, com certeza você vai ser abençoada, porque você decidiu. Então, com certeza, Deus vai abençoar a sua vida. E agora nós vamos ouvir os comentários, né, a André vai compartilhar um pouquinho aí do que Deus já falou com ela, ou do versículo que chamou a atenção dela, e depois a Lu. Fique à vontade, então, Andréia. Ai, primeiro quero dizer que bom que a Fabi está aqui de novo, que eu vi ela aqui há tanto tempo, né? Verdade. Sei que ela está aqui, né? Estou vendo ela, mas sei que ela está aqui. Então tá, eu vou comentar o 9. Eu até ia comentar outro, mas daí a hora que eu li o 9 me chamou a atenção. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Eu achei isso, assim, tão forte, né? Imagina, às vezes as pessoas sofrem tanto, né? Tem tanta gente sofrendo, às vezes nós sofremos, porque a gente não deu ouvido ao que o Senhor falou, né? Às vezes a gente não quer seguir o que é correto. E quando a gente vai orar, né? Aquela oração é uma oração vazia, né? Você não se prostra diante do Senhor, você não... Lógico que a gente tem que orar, né? Todo instante. Às vezes você está lá e você está agradecendo, você está louvando, você está buscando. Mas é uma oração vazia dessa pessoa, porque ela não tem esse conhecimento. Ela não conhece o Deus verdadeiro, então ela não sabe para quem. E aí ela fala lá, né? Busca, ela nem sabe o que ela está falando. Às vezes ela está buscando um emprego, mas ela não sabe se prostrar, não sabe buscar intensamente. Às vezes ela está passando fome, passando alguma necessidade, mas ela não conhece esse Deus. Ela não conhece o poder, ela não conhece quão maravilhoso ele é, tudo o que ele pode fazer, né? Então, assim, quando a gente busca, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem esse conhecimento, mais a gente entende quem ele é e o que ele pode fazer, né? Quanto mais eu faço a minha parte, quanto mais eu entendo de Deus. Eu fiquei uns dias sem ir no culto de ensino, ontem eu fui. E eu fiquei brava comigo por não ter ido nos dois últimos que estavam falando sobre a Santa Ceia, porque daí eu não peguei inteiro, né? Então, assim, eu peguei ali quem deve e quem não deve, mas eu não peguei o começo. Então, assim, eu poderia ter aprendido mais, né? Eu falei, por que eu não vim? Era um assunto que eu me interessava. Lógico, a palavra de Deus tudo interessa, né? Mas essa era uma coisa que eu me interessei e eu não consegui pegar o começo. Então, lógico, o que eu aprendi ontem, o que eu ouvi ontem, foi assim, né? Eu aprendi. Então, é isso. A gente precisa aprender, a gente precisa buscar. Quanto mais eu sei, né? Quanto mais eu me interesso, quanto mais eu vou atrás, quanto mais eu busco, mais eu vou conhecer de Deus, mais eu vou conhecer o poder dele, mais eu vou conhecer o amor que ele tem. A justiça, né? Ontem, né, dizendo, quem não deve tomar a santa ceia. Então, quem não deve? Como assim, lá que diz tomar indignamente, né? Então, quantas vezes, talvez, nós já fizemos isso? Quantas vezes eu já tomei a ceia indignamente? Vendo lá ontem a explicação da pastora Silvia, né? O porquê. Então, assim, a gente tem que se cobrar muito, a gente tem que corrigir muitos erros em nós. E com isso, a gente vai conhecendo mais de Deus. A gente vai sabendo mais a grandeza dele, né? A magnitude desse Deus maravilhoso que nos ama de uma forma tão para que a nossa oração não seja abominável. Para que quando a gente vá orar, Deus fale para nós e fale assim, ai, coitadinha. Não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está falando, né? Esses dias eu li alguma coisa lá, que a pessoa falou que ela tinha aquele déficit de TDAH lá, né? Ela falou assim que ela está orando, daqui a pouco ela está pensando nas contas que ela tem que pagar, daí ela volta para a oração, daqui a pouco ela... Uma vez eu estava orando, faz muito tempo, e quando eu me dei conta, eu estava falando assim, Deus, eu te abençoo. Olha, assim, a falta de... A gente não se concentra ali naquele momento. Você viaja tanto. Claro que é muito cansaço, é muita coisa, mas eu falando que eu ia abençoar a Deus, né? Então, assim, é até... Mas Deus sabe como... Deus conhece o nosso coração, né? Ele entende aquele momento ali, Ele sabe que não é assim... Mas tem gente que é vago sempre, né? Que tem essa oração vaga, né? Que não conhece o Deus, então Ele faz uma oração como se Ele estivesse falando, sei lá, não estivesse vindo, buscando o poder de Deus, né? Então, foi isso que eu entendi. Que legal, André. Muito bom o que você colocou. E é isso mesmo. Eu também já me peguei nessa... Nessas coisas, né? De repente estar falando, quando vê, estou falando alguma coisa aleatória ali, né? Ou estou pensando em alguma coisa fora da caixa ali, enquanto deveria estar ali focada na oração. mas isso realmente, né? Eu acho que não tem só a ver com questão de TDAH, né? Mas principalmente quem tem, ela, lógico que ela tem mais facilidade, ela não tem dificuldade de se concentrar não só na oração, como qualquer outra coisa, né? Porque o déficit de atenção, ela não consegue estar atenta a uma coisa só. mas a gente parece assim que essa questão das pessoas falarem ah, estou na correria, estou na correria, como se parece uma coisa legal, mas não é, né? Porque a gente tem que ter o tempo para isso, né? Tem que ter o tempo para outras coisas, tem que ter o tempo para isso. E como a gente tem vivido isso, né? E eu costumo dizer que o celular, ele trouxe muito isso, porque hoje você toca na tela, né? E você já tem o que você quer, né? É muito rápido. E essa rapidez, ela manda uma mensagem para o nosso cérebro que tudo tem que ser assim, né? Tipo um miojo, três minutinhos ali, né? E a gente já, e a gente já tem o que a gente quer. E isso não é verdade, né? Principalmente com relação à oração. Nesse tempo que a gente precisa de oração. Ah, deixa eu adicionar aqui a Fátima, que está aqui também. Vamos lá, ela está chegando aí. Então, o que você falou aí é muito verdade. E essa vontade, né? Por isso que eu sempre falo assim, né? Que nós estamos de parabéns de decidir estar aqui. Porque, gente, tudo é decisão. Tudo é escolha. E escolher aprender da palavra de Deus, isso é sensacional. A gente pode escolher muitas coisas, né? E fazer talvez muitas escolhas erradas. Mas uma escolha certa é sempre decidir aprender por meio da palavra de Deus. E sentar numa cadeira e você ouvir alguém falar, isso é sensacional. Dizer para o Senhor, Senhor, eu quero. Eu estou aqui porque eu tenho interesse nisso. Bem como a Andrea falou. A gente tem que ter interesse. É claro que outras coisas chamam mais atenção, né? É claro que tem coisas que vão chamar minha atenção que não vão chamar a sua. E vice-versa. Mas ainda assim, né? E veja bem, uma coisa que a gente também precisa estar atento, que nem tudo aquilo que talvez não me chama atenção não quer dizer que eu não vou ter interesse. Talvez tem coisas que eu falo, isso aqui eu não tenho interesse. Mas eu preciso. Eu preciso saber. Eu preciso aprender. Quanto mais sobre a palavra de Deus. Quanta riqueza. Quantas coisas maravilhosas. Então, um ponto-chave para pensar sobre isso, né? Nós queremos ter uma vida agradável, uma vida abençoada? Então, nós precisamos decidir constantemente. Isso é constância, né? É diário. Nós precisamos decidir conhecer a palavra de Deus. E mais ainda, aplicá-la à nossa vida. E aqui nós estamos no lugar certo, né? Nós temos essa oportunidade que Deus nos dá. Que a gente não precisa nem sair de casa. Ou, como eu disse, algumas aí estão no trabalho e tem essa oportunidade. E da gente aprender juntas ainda, que se torna melhor ainda, né? Parece que a gente fica mais aquecida ainda. Andréa, muito obrigada por compartilhar. Fátima, seja bem-vinda. Que bom que você está aí. Estava faltando você aqui, hein? E está faltando mais gente aí também. Lu, fique à vontade para compartilhar a palavra de Deus. E agora, assim, pelo YouTube, que vai também passar, vai ser, né? Pode alcançar mais mulheres que não pode estar aqui agora, né? Mas aí, assim, trabalha, às vezes não pode, né? Mexer com o celular, essas coisas assim. Mas é a oportunidade de chegar do trabalho e poder ouvir, né? Isso aí é muito bom. Quem souber usar essas ferramentas é muito bom. Verdade. É isso mesmo. Por isso eu falo para vocês, pode mandar e manda para frente, porque às vezes é assim, né? Às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa, mas uma hora, porque até isso, né? Como a Andrea falou, esse déficit de atenção também, ele pega muito nisso. Você vai ver, tipo, um vídeo e você fala, nossa, uma hora? Ah, não. Daí a pessoa não... Mas de repente se manda para ela aquele corte só, aquele recorte, ó, um minuto. Poupa, deixa eu ver, que é só um minuto. E se aquela palavra daí interessa, que aí a gente entra no interesse. Puxa, deixa eu ver o que mais que elas estão falando aí, sim, a pessoa vai ser atraída por aquele um minuto. Por isso que é interessante de mandar esse recorte e parar para ouvir também, né? Mas assim, não esqueça de deixar o like, tá? Importante. Deixa o like, deixa um comentário, que isso também é bem importante. Fique à vontade, Lu. Então, o que me chamou a atenção hoje foi o 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldição? E aí eu estava fazendo, lembrei de novo de domingo que o pastor falou. Né? Assim, às vezes a gente vê, né? A gente vê aquela pessoa lá que nem lá no centro mesmo, chega lá, você vê, você até começa a ajudar. Eu, esses dias mesmo, passei perto de uma senhorinha lá, ela pediu um dinheirinho para, ainda a gente era para comprar fralda, sabe? No momento eu falei, gente, mas pedi fralda? Depois eu falei assim, gente, já está precisando para neto, alguma coisa? Deixa eu dar, peguei e dei. Aí mais para frente encontrei mais um senhorzinho. O senhorzinho pediu para comprar uma marmita, peguei e dei. Aí depois eu falei assim, senhor, se eu for, dá para todo mundo, esse povo aqui, eu vou ficar sem dinheiro, vou ter que pedir. Porque, gente, é muita gente, é muita gente que precisa de ajuda, né? Então, assim, você pode, você ajuda um, você ajuda outro, mas a gente não tem condições de ajudar todo mundo. Aí vem, se todo mundo ajudasse, todo mundo ajudasse, um ajudava um, outro ajudava outro, né? Aí muita gente ainda critica, fala, mas por que não está trabalhando? Eles têm o motivo deles, né? Nós não sabemos. Ou se, por, a pessoa estiver pedindo ali porque não quer mesmo trabalhar, ele vai dar conta com Deus disso, não é eu, né? Então, aí, assim, mas eu vou saber se aquilo ali é verdade ou não? E se eu deixar de ajudar? E se eu deixar de ajudar e for verdade? Então, quem vai dar conta depois vai ser eu. Então, a gente tem que pensar bem, né? Antes de julgar as pessoas, porque a gente não sabe a vida deles, como é que estão, né? Como que foi? Até esse dia, eu comentando, assim, com a minha irmã, eu falo assim, às vezes, a gente não sabe o porquê que aquela pessoa está bebendo do jeito que está. a gente não sabe porque aquela pessoa preferiu ficar na rua do que ficar dentro de uma casa, né? A gente já aprendeu aqui sobre a mulher, né? A mulher lá, briguenta, as coisas assim. Então, assim, você não sabe o que aconteceu para aquela pessoa decidir preferir morar na rua do que dentro de uma casa. Ou por que aquela pessoa entrou no alcoolismo? Qual o motivo que levou aquela pessoa a entrar nessa vida? Então, assim, o julgamento para nós é muito fácil, né? Porque eu estou bem, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, então, assim, é mais fácil eu julgar do que eu ajudar aquela pessoa. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala, assim, que se eu puder ajudar e eu fechar meus olhos, né? eu vou estar acumulando maldições para a minha vida, né? Porque eu vou estar julgando aquela pessoa ali sem saber o que ela está passando, o que ela passou, né? Então, assim, é ter aquele tempo, como diz o pastor, antes de julgar, senta aquela pessoa ali, ouve a história dela, o porquê que ela entrou nessa vida, né? Porque, assim, eu creio, assim, que uma pessoa em sã consciência, tipo, a gente, assim, preferir morar na rua porque eu quero, eu não quero mais ficar nessa casa aqui, não quero ficar mais com essa família, eu vou para a rua. Gente, isso não é fácil, você ir lá na rua depender dos outros, né? Porque você, a partir do momento que você vai para a rua, você vai depender dos outros, senão você vai passar fome, se você tiver uma doença, você vai morrer porque ali não vai ter ninguém que vai te acudir ali com medicamento ou outras coisas, né? E olha a situação que muitas pessoas estão vivendo. Então, antes da gente estar julgando, a gente tem que ir lá e pedir o que aconteceu para você estar nessa situação, né? Aí, sim, a pessoa fala, ah, porque eu quero, eu tenho família, é porque eu quero viver essa vida, assim. Aí é um direito dele, né? É um direito da pessoa a viver do jeito que quer. Mas eu creio que ninguém quer viver uma vida assim, né? Nas ruas, ficar sem tomar um banho, que eles ficam sem tomar um banho, é a alimentação correta, que é almoço, café, janta, essas coisas assim. A pessoa, às vezes, almoça, já não janta, ou janta e não almoçou. Então, é assim, a vida é dura, essa vida, não é fácil para uma pessoa escolher, escolher viver nessa vida ali, né? Às vezes, a gente olha assim e fala assim, poxa, como é que uma pessoa ali não vai procurar um emprego? Será que ela teve oportunidade? Porque hoje em dia está assim, se você não tiver experiência em certos lugares, você não entra. E como você vai ter essa experiência se ninguém te dá oportunidade para ter essa experiência? Então, isso leva a essas coisas também, né? É claro que muitos preferem isso, mas qual o motivo que levou essa pessoa a viver nessa situação, a viver essa vida de rua, a viver essa vida, às vezes, até de prostituição, essas coisas, né? Por isso, o julgamento que nós fazemos, às vezes, nós estamos julgando a nós mesmos, nós estamos se julgando de julgar as pessoas sem saber a história dela, né? E, às vezes, a gente vê essas pessoas na rua e a gente não ajuda, ainda depois vai lá comentar com o outro lá, por que é que não está trabalhando, né? Aí, como o pastor falou, por que você não senta aquela pessoa lá vai ouvir a história dela? Vai saber o porquê que ela está ali naquela situação? Porque o julgamento é mais fácil do que você ajudar a pessoa, né? Então, é assim, nós acreditando no domingo lá, aí essas coisas assim ficam na minha cabeça e parece que a palavra do Senhor sempre está ali, sabe? Mostrando ali que tudo aquilo que o pastor falou lá é uma verdade, né? Então, a gente tem que estar analisando sempre antes de julgar as pessoas o motivo, né? Eu, quem nunca fez coisa errada? Quem nunca fez coisa errada? E o que levou a pessoa a fazer aquilo? Às vezes, é porque a pessoa é ruim mesmo, às vezes, é porque a pessoa quis mesmo, mas ali tem muitas pessoas que não é porque quer. Às vezes, ela não teve oportunidade como a gente teve, né? Muitos casamentos que são, assim, destruídos, as pessoas ainda não conquistaram nada, aí o casamento acabou. Não tem família, porque já acontece isso, muitas, as famílias também não querem ajudar por causa que, ah, casou com fulano, então você, eu abandono você. Aí o que acontece? Aquela mulher, ela já não tem mais para onde ir. E foi para onde que vamos? Para a rua. Porque ou é na casa, se não tem, se não consegue ficar na casa, é na rua, não tem outro lugar para ficar, né? E olha a situação que às vezes a gente se encontra, né? Vê essa situação. Então, por que não ajudar? Às vezes, não tem o que ajudar, senta lá, conversa com aquela pessoa, ouve a história daquela pessoa, né? Porque às vezes você não pode ajudar, mas você pode procurar uma pessoa que pode ajudar aquele ali. Então, às vezes, eu vejo isso, às vezes, eu passava assim, eu nem olhava, eu nem olhava para a pessoa, eu falei, se eu olhar, ele vai pedir, né? E olha só a ignorância, a ignorância da pessoa. Se ele pedir, você não tiver, fala que você não tem, mas se você não tiver mesmo, se você tiver e falar que não tem, olha só, que maldição, pelo amor de Deus. Então, é assim, agora, toda vez que eu vejo essas pessoas, esse dia eu estava lembrando de uma senhorinha, que ela fica sentada lá no centro, eu falei assim, a próxima vez que eu for lá, se ela estiver lá, eu vou sentar e vou conversar com ela, porque assim, às vezes, eu não tenho dinheiro, mas às vezes, aquela pessoa só uma conversa, às vezes, ela quer conversar, às vezes, ela quer se abrir, falar alguma coisa e você passa ali, como diz a pastora, é tudo corrido, você vai lá no centro, lá é tudo corrido para pegar circular, senão você perde a circular, que agora está assim, ou você pega aquela ali ou depois, uma hora, você pega a outra. E é assim, a vida da gente é muito corrida, mas um tempinho, será que a gente não acha? Será que a gente não consegue um tempinho para conversar com essas pessoas ou ajudar essas pessoas? Então, era isso que eu queria compartilhar nessa manhã. Que legal, Lu, muito bom de você falar também, de expor isso, para ver como essa riqueza da palavra de Deus, que ela vem para nos ensinar, para nos encorajar, nos motivar, trazer aí à vista o que nós podemos melhorar, e aí depende de cada um de nós, dentro daquilo que a gente ouve, depende de cada uma de nós realmente desejar colocar a palavra de Deus em prática. Então, louvado seja Deus pela sua vida que está aqui. Deixa eu dar um bom dia também para a Carol, que chegou aí, a Jô, sejam bem-vindas, que bom. Umas vão chegando, outras vão saindo, a Fabi já saiu, falou que chegou lá no trabalho, para aquilo eu também já preciso sair, mas que bênção, glória a Deus por cada um que participou aí. E eu quero deixar aí aberto, se mais alguém quiser falar alguma coisa, Tia Valda, a Jô, que consegue falar um pouquinho, fique à vontade, tá, a gente compartilhar dessa palavra de Deus, do que a gente comentou, ou de algum outro versículo, né, você tem essa liberdade aí para falar. Tia Valda, quer comentar alguma coisa? Jô? Bem. Oi, tudo bom? Bom dia, mulher de vida. Estão a Lu falando ali, né, e eu fiquei pensando ali, como a Lu falou, às vezes a pessoa não está precisando nem a do dinheiro, às vezes de uma conversa, porque o quanto ajuda, né, então, o que falta é isso mesmo, é atenção, às vezes a gente vê esses vídeos e fica assim, admirada com essas pessoas que pedem para uma pessoa que não tem nada e a pessoa dá. A pessoa está ali vendendo um docinho para ganhar, né, aí tem um rapaz mesmo que não sei se você já viu, sempre ele tem vários, né, que faz o vídeo e ele fala, pede para a pessoa, a pessoa com todo o coração, daí ele pega e fala assim, quanto você precisa para, né, aí essa quantia pode ajudar, nossa, as pessoas choram e vê, então ele fala, daí ele, sempre ele fala isso, né, olha, quem não tem nada, tem coragem de dividir, às vezes divide a comida, divide o lanche, né, então eu acho assim, é o que muita gente, como a Lu falou, né, se a pessoa não tem nada, mas se a pessoa tem ajudar, eu falo assim que, meu Deus do céu, coração da gente não aguenta, porque, é, tem gente falar, mas deixa ele fazer o que ele for fazer, mas o importante é que você ajudou, né, e a gente vê, como a Lu falou, é muita necessidade, então, às vezes de você sentar ali um pouquinho, que ela precisa, Deus tá colocando ela no teu caminho, que ela tá precisando ouvir de Jesus, e aí você passa de largo, né, como é lá no Samaritano, né, no, o Samaritano lá que, que acolheu aquele, é o, o do, o cara tava machucado lá, passou, os líderes, né, da igreja, passou e virou de, né, de longe pra não olhar, aí vem um que é estrangeiro, que não era nem, e vai e ajuda, então, é o que Jesus fala, né, então, a gente tem que, que ajudar sem saber, se não interessa o que a pessoa, tá fazendo, e se você vê uma pessoa, e não ajudar, é o que a Lu falou ali, né, e a, 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 sobre o que a André falou, até as orações serão ouvidas, como que Deus ouve a minha oração, se eu tô virando as costas pra alguém, que tá precisando de mim. Gente, é um, é um cuidado, assim, muito, meu Deus, eu falo, às vezes passa gente aqui, eu falo, até deixo, falo, vende pra outra, aí te dou uma ajuda, mas, não, não quero, às vezes tá vendendo alguma coisa pra comer, alguma coisa, né, eu falo, então, passa pra outra, e é só apenas pra ajudar mesmo, né, mas o que eu queria falar aqui também, é, o 13, né, que fala, quem esconde os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa e os abadona, encontra misericórdia. Isso aí, fecha tudo isso que já foi falado, né, se nós confessarmos nossos pecados, se a gente já agiu, como a Lu falou, muitas vezes a gente não olha e fala, se eu parar, eu tenho que dar, né, e quantas vezes, todo mundo, todo ser humano é assim, aí vai quando a gente acorda, que a gente é despertado da palavra de Deus, né, aí é o momento da gente confessar, Senhor, eu não devia ter feito isso, né, Senhor, eu nunca esqueço, tem um menininho que ele vem na pizzaria, que eu, nossa, eu abraço eles assim, né, e hoje ele é casado, e eu falo pra eles assim, a menina é um amorzinho, eu falo, olha, eu abraço, quantas vezes eu chorei por aquele menino, e orei por aquele menino, né, o pai dele bebia, ficava na rua, você via assim, que as pessoas, meu Deus, eu falava assim, gente, não é culpa, né, a pessoa não tem uma, e ninguém, assim, tipo, poder dar a mão, e às vezes, eu passava de noite, já passava lá na frente de casa, o homem bêbado, e com aquele menininho, né, e hoje eu vejo assim, um menino que se tornou, e sempre, tem uns que vem ali e fala, ai, ainda lembro da escolinha lá na igreja da Tia Valda, porque a gente levava várias crianças ali pra escolinha, né, e só um minutinho, minha menina chegou aqui, então, e aí a gente vê, que o que fica gravado no coração, as pessoas nunca mais esquecem, então, todas essas crianças, a gente, a gente via que eles é, que eles é, são pessoas que já foi pra igreja, já conhece a palavra, e aquilo lá ficou guardado, então, não importa, né, o momento assim, que ele vai chegar a ser até Deus, né, mas o importante é a gente ver, eu falo, e às vezes, uns que a gente nem, fomos no café lá na escola, daí uma mulher já casada hoje, tem filhos, ela me abraçou e falou assim, ai, essa Tia Valda, eu não esqueço que ela foi minha professorinha da escola dominical, então, gente, isso aí é muito gratificante, e o que a Lu falou é bem real, né, não é sempre, às vezes, só da comida que a pessoa tá precisando, a palavra de Deus mesmo fala, se você pode ajudar, você ajuda, mas você fala da palavra, né, então, isso é muito importante, e, eu acho que é isso, eu vou deixar aí pra Josela, que já liguei a mão. Glória a Deus, Tia Valda, amém, aleluia, isso mesmo, obrigado por compartilhar também, né, como a gente sempre fala, cada um que vai compartilhando, a gente vai crescendo juntas, né, Jô, fique à vontade, pode falar. Bom dia, graças a paz, é, nesse, entrando nesse assunto, né, que a Lu tava falando, a minha, ela é, ela é sogra do, do meu filho, ela é pastora, pastora sirene, ela tem a casa de Esther, ela pega, mulheres assim, né, que às vezes não deu certo na vida, não casou direito e, enfim, é uma mulher da vida, uma mulher da rua, que casou, separou, ou nunca casou, mas se prostituiu, daí ela conversa, a pessoa fala que quer parar, que não tem pra onde ir, ela recolhe essa mulher, é, muitas vezes a mulher tá grávida, às vezes é usuário de droga, e ela recolhe, né, essas mulheres, e ela, a mulher tem filho, né, alguns ela consegue, outras pastoras que, porventura, queiram adotar, mas ela tem bastante adotados na casa dela, alguns a casaram, outros ainda já estão, estão encaminhando, né, agora tem a Esther, a Esther, ela pegou também, a mãe, era, tava usuária de droga, ela pegou e levou pra lá, e a Esther cresceu com ela, a Esther capondou, dez anos agora, mas pensa numa princesa, que canta na igreja, né, assim, então, essa pastora Silene, ela era advogada, já tava assim, pertinho pra ser juíza, alguma coisa lá, e o salário dela, ia chegar a dez mil reais na época, né, e ela teve esse chamado missionário, abandonou tudo, e foi fazer missões, né, abandonou a casa, de dois andares, tinha, tudo, tudo por, por esse chamado, né, e, e ela vive bem hoje, assim, é, isso já faz, que ela largou tudo, faz já uns, há um bom tempo, porque a Débora, a minha nora tem, a Débora tinha uns seis aninhos, a Débora tem, acho que é 24, então, assim, desde então, ela vive pra isso, né, é, vê se eu consigo abrir minha cama, ah, hoje tá abrindo, é, e ela vive, ela vive pra isso, assim, ela pega essas mulheres, se ela conseguir ajuda de, ela não tem, assim, ajuda do governo, ajuda de alguém, tipo assim, ah, eu hoje, esse mês, eu quero dar uma cesta básica lá pra casa, eu dou, ah, o mês que vem a fulana quer dar um valor, um dinheiro, dá, e ela cuida essas mulheres, né, ela arruma, daí ela fica ali por um tempo, e quando é zoado de, droga, ela tem um, daí tem uma outra pastora, em uma outra cidade, lá perto de outra idade, que tem uma casa de recuperação mesmo, com psicóloga, com tudo que, né, que precisa de uma casa de recuperação, e aí ela consegue, vaga, e leva essas mulheres pra lá, mas ela, ela traz pra dentro da casa dela, então, assim, a hora que você chegar, tá cheio de gente, tem criança correndo, tem mulher que você nunca viu na vida, tem outra que você já viu, daí tá lá de novo, sabe, sai, né, cai de novo nas drogas, e ela vai lá de novo, ela pega, traz pra dentro da casa dela, assim, e é uma coisa linda que ela faz, eu acho maravilhoso, né, e às vezes a gente olha pra alguém na rua, né, eu não tava nesse culto, mas eu ouvi falar muito bem desse culto, né, já outras pessoas já me falaram sobre esse culto, que o pastor, eu fui no culto da manhã, e daí no da noite eu não fui, e realmente, né, tudo que o pastor falou lá, muitos de nós fazemos, passamos de largo, né, como o samaritano tava, a tia Val tava falando agora do bom samaritano, muitas vezes a gente passamos de largo e, e nem olha, nem olha pra não pedir, né, se a gente olhar e falar, a pessoa vai pedir, eu não tenho, então eu já passo meio assim, né, e é muito triste isso, o Arildo já não, e é assim, talvez a gente fosse ser mulher, né, Lu, a gente tem às vezes até um receio, medo, dependendo, né, se é homem e tal, o Arildo já não, ele, se ele tiver dinheiro pra uma marmada, uma marmita só, e a pessoa chega antes dele comer, ele dá o dinheiro que ele ia comprar pra ele, né, esses dias chegou, ele tava lá do outro lado do mundo, lá, onde ele vai pro Pará, lá, ele foi no atacado comprar um negócio pra ele comer, fazer almoço no caminhão, e chegou uma mulher, com uma menininha, e falou, porque parecia índia, assim, né, ele não sabe, mas pela aparência, aí, vendendo pano de prato, porque ela precisava comprar um frango, pra comer, tipo assim, pra inteirar um pacotinho de frango, porque não tinha, é, dinheiro pra comer, pra ficar filha, aí, se eu não quer comprar pano de prato, eu tô vendendo e tal, daí ele olhou pros panos de prato, ela falou assim, é só pra mim inteirar, o frango que eu queria comprar, que é o mais barato, sei lá, né, aí ele, assim, não, eu não tô querendo comprar pano de prato, não, mas eu vou, não tem dinheiro aqui comigo, mas eu vou entrar ali, vou comprar pra você um frango, daí ele comprou um pacotinho de frango, a mulher tava lá fora esperando, aí ele entregou, ela ficou tão feliz, que Deus abençoe, que não sei o que, né, outras vezes ele chega contando, que ele tava no restaurante comendo, aí a pessoa tá lá pedindo dinheiro, ele quer comer, ele fala assim, você quer comer nada, você quer beber uma pinga, então tá bom, não vou, não vou negar nada, bebe uma pinga mesmo, então toma aqui dois reais, vai lá, bebe sua pinga, porque não adianta, ele vai beber de qualquer jeito, então pelo menos ele foi honesto, né, que contou a verdade, porque muitos falam assim, não, pra mim comer, daí vai lá e usa droga, né, outras vezes ele compra marmita, e entrega pra pessoa ali fora, você quer comer mesmo, de verdade, então peraí, e, e às vezes eu, eu já fiz isso que a Lu falou, eu já fiz isso também, né, a gente precisa reconhecer e pedir perdão, porque, de passar, e passar assim, mais pra lá, né, pra pessoa nem, às vezes nem te olhar, às vezes no semáforo, tem as pessoas pedindo uma moedinha, você tem, dá, né, se qualquer, dá uma moeda, dá, o que tiver, que geralmente a gente não tem, sempre tá agora com o tal do cartão, mas é independente, a palavra de Deus diz isso, independente do que a pessoa vai fazer, o que ela fez, você tem pra abençoar a pessoa, abençoa o teu próximo, e Deus te recompensará em secreto, né, não precisa também sair falando daí, ah, tava o fulano lá na esquina, lá, e eu dei dinheiro pra ele, né, a gente tá comentando isso aqui agora, porque entrou no assunto, né, mas aquele, você dá em secreto, Deus te recompensará em secreto, né, e é muito lindo isso, é muito maravilhoso a gente poder abençoar, talvez agora, quem sabe, depois dessa palavra, que veio tão impactante no nosso coração, eu que não tava lá no culto, já fui impactado, né, com cada, assim, flashes, né, e daí vem um e fala alguma coisa, nossa, que palavra e tal, daí agora a Lu falou mais um pouco, né, então, assim, a gente já fica impactado, né, e de agora pra frente, a gente possa fazer a diferença, né, de ouvir, né, uma vez também meu filho, nós tava aí, nós três, o pai, o filho, né, e eu, vindo embora lá da cidade dele pra cá, e chegou uma senhorinha, e realmente ele não tinha dinheiro esse dia, né, o meu marido tinha dois reais, e a senhorinha chegou com um monte de receita, pedindo pra nós poder ajudar, aí ela falou assim, o meu, pediu pro meu filho, ele falou assim, eu não, infelizmente eu não posso ajudar a senhora, mas o que eu posso fazer é orar, a senhora aceita uma oração? E ela de bom grado, aceita, meu filho, claro que eu aceito, aí ela tirou as receitinhas, assim, tinha mais receita dentro da sacola da bolsa dela, tirou e pôs assim na mão pra ele poder orar, daí meu filho orou, né, pelas receitas, aí o arido tinha uns dois reais lá dentro do caminhão, foi lá e pegou de moeda ainda, e deu pra ela, ela saiu parceira, né, então, assim, pra gente ter essa atitude, né, como o Pedro, quando chegou na porta da igreja de Formosa, no tempo, e lá tinha um mendigo pedindo esmola, e ele falou assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, né, então, pra gente ter essa atitude, por mais que a palavra sempre está nos falando, às vezes a gente ainda não tem, né, que é eu e a Lu conhecemos a palavra, né, Lu, nós duas conhecemos a palavra, e às vezes uma pessoa, você tem medo, eu tenho medo, eu sou bem sincera, eu tenho medo de me aproximar, principalmente se é homem, né, então, assim, pra que Deus traga, cura no nosso coração, ela, tô tampando assim, colo do sol, nesse negócio de medo, né, que às vezes a pessoa não vai te fazer nada, ela só quer mesmo uma conversa, você não tem dinheiro, ora por ela, né, era isso aí. Obrigada, Jo, por compartilhar aí também, né, são muitas coisas, né, como eu disse, se cada um for falar de cada um versículo aqui, a gente fica a tempo mesmo, né, porque a palavra de Deus é rica, é poderosa, e é maravilhosa, e você tem a liberdade de compartilhar lá no grupo, lembrando que você pode abençoar a vida de outras mulheres, deixar essa mensagem para o coração das outras mulheres, e nós vamos aproveitar e nós vamos para a oração, para a intercessão, vamos colocar diante de Deus as necessidades de cada uma, né, interceder pela vida de cada uma, porque isso também faz parte, né, da gente estar abençoando umas às outras, e se você tem algum pedido de oração aí, apresenta diante de Deus, eu vou fazer essa oração aqui, por cada um de nós, e também vamos apresentar aí os pedidos de oração, então fique à vontade para expor aí, e eu já vou deixando aqui os coraçõezinhos, né, para cada uma, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, e eu também quero pedir para você deixar ali no grupo, né, a gente pode já abençoar aqui, né, como eu vou falar aqui, para que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, o quanto vocês são preciosas, mulheres inteligentes, mulheres capazes, mulheres de Deus, né, então quero pedir para você fazer isso lá no grupo, eu ia falar aqui com a Gislaine, né, mas ela precisou sair, mas eu vou deixar lá no grupo, e você também sinta-se à vontade, tá bom, para fazer aquele elogio, né, e validar a vida dessas mulheres, tá bom, tia Valda está lá já, né, tia Valda lá. Oi, bom dia, essa aqui é uma prima, ó, ah, é? Chegou aqui, daí eu pensei que era menina, a menina já tinha entrado, né, aí, falando aqui de Deus. Olha que benção, bom dia, prima. bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, para a senhora também, a prima da tia Valda é nossa prima também. Bom, a senhora da Alessandra, que ela lembra um dia que entrou, que eu falei que era lá de Mato Grosso? Ah, sim, de Mato Grosso, que legal. E a filha dela me conversou bastante de manhã, né, pelo WhatsApp, nas bênçãos que ela tem recebido lá, né, então é pessoa que a gente acompanha desde a filha dela, quando era bem novinha, ficou um tempo em casa, que ela me ajudava lá e daí acabava até dormindo, né, Silêncio? É. Então, ela me chama de mãe, né, tanto ela quanto o marido dela. Que legal, que legal, que benção. Vamos orar aí também, né, como que chama a prima? Oi? Como que chama a prima? Silene. Silene? É, Silene. Silene. Aí ela contando que a mãe dela foi lá, mas abençoou tanto a vida dela, orou lá com ela e Deus, assim, abriu as portas, né, pra eles. Eu falei, isso que Deus faz, né? Glória a Deus, é verdade, é verdade, que benção. Aí depressa, porque daí ela começou a falar, ela não tava vendo, ela falou, e eu, não é outra gente, não, daí eu falei, deixa eu correr, então tá certo. Mas tô me lembrando do Joaquim, né, pra gente orar. Tá, pelo Joaquim, né, aquele bebê, bebê não, né, é uma criança. Essa pessoa maravilhosa aqui, ela, ela que perdeu o esposo, lembra a vez que eu falei que morreu um filho, lá do Carajá? Ela que perdeu o esposo. É a guerreira forte. Amém. Tem muita vontade lá, Deus tem cuidado dela, através das amigas lá, que tá sempre do lado dela. Ah, sim, que bom, que bom. Deus sempre levanta pessoas, né, pra estar aí nos auxiliando. Que Deus abençoe, continue fortalecendo o seu coração, Silene, tá bom? Vamos orar aqui, então, né, pelo Joaquim, pela Silene, por toda a família, né, vamos interceder por cada um, a Andréia colocou ali também, orar pela mãe, né, continuar orando pela minha mãe. Então, vamos orar aí pela mãezinha da Andréia. Mais alguém, gente? Pode falar, Jo. Eu erguei minha mão aqui, essa, essa mesmo. É, eu quero pedir oração pra uma moça chamada Carol, ela é amiga da Ana Clara, e ela tá com suspeita de câncer no pulmão. Nossa. Ainda não vai ter que fazer biópsia, né, mas assim, ela tá guspindo sangue, aí ela fez uma tomografia, e tem tumores no pulmão, e eles estão maiores do que um tumor que seria benigno, né, ainda não tem uma confirmação exata, mas é, já, já, tipo assim, tem um indício, né? Sim. Então, assim, ela tá bem, ela, ela até já foi na igreja, a pastora Adriana ainda tava aqui, ela até foi na igreja com a gente, algumas vezes ela veio aqui já, assim, ela é uma menina que precisa, antes da cura, precisa da salvação, sabe? Uhum. Eu até comentei já uma época aqui sobre ela, e a gente aprendeu a mais a moça, né? Sim. Pelo jeito que ela é e tudo, ela é muito querida, mas ela tá, assim, muito triste com essa situação, porque ela imagina. Não casou, não foi bem sucedida, no casamento, casou com um homem errado, teve filho, e ela brilha por causa desse filho, sempre na justiça, aí não tava bom, ela casou com um homem dentro da prisão, um homem na prisão, né? E ela fora da prisão, também não deu certo, então, assim, é uma vida muito complicada, ela já foi pra centro de macumbaria, então, assim, tô meio expondo ela, assim, pra gente poder saber orar, Mas, assim, não pode nunca chegar isso no ouvido dela, né? Que eu tô expondo ela, mas que a gente possa orar, por salvação, por cura, né? Eu creio que, daí ela falou assim, acho que Deus me abandonou, Deus não me ama, falou pra Ana, né? Deus não me ama, porque tudo de ruim acontece comigo, mas, assim, tudo vem por conta da escolha, né? Daí eu falei, filha, você sabe, né? Tudo vem por conta da escolha, mas nem tudo é por conta da escolha, por exemplo, o câncer, né? E eu falei assim, às vezes, o câncer é falta de perdão, porque pode ser que ele venha pela genética, pode ser que ele aconteça, mas muitas das vezes é falta de perdão, porque ela não consegue perdoar, às vezes, ela mesma, por conta de que tem tantas escolhas erradas, por ter errado tanto, ela briga muito com os pais, ela tem quase 30 anos e ela ainda mora com os pais, né? Então, os pais não valorizam ela, tem habilitação, mas a irmã mais nova, caçula, também tem habilitação, das vezes eles entregaram o carro pra Carol, dirigir, pra fazer as coisas, a irmã vai levar pra fazer as coisas, sabe? Então, assim, ela nem contou pra família e ela nem quer contar pra família, ela pediu pra Ana não contar pra ninguém, daí a Ana, claro, falou assim, não, não fala isso, pra minha mãe eu vou contar, e além da minha mãe ter um monte de sabedoria pra dar conselho pra nós duas, né? Porque daí não tem saber como lidar, ela vai orar, né? Eu acredito que ela vai orar pela sua saúde, mas Deus não me ama, não vai tentar orar, porque Deus não quer nada comigo, se Deus me amasse, não acontecia tudo isso, porque ela precisa muito de uma cura, né, super emocional, cura física, né, e salvação. Então, assim, eu não posso deixar de contar isso pra vocês, porque eu sei que aí tem mulheres que oram, né? Mulheres que oram e que são mulheres intersectoras, e as nossas orações, eu sei que elas ecoam a eternidade, né? Que o céu se abre quando a gente dá o nosso joelho em casa e ora, né? Sim, sim, isso mesmo. É, orar por ela, né? Cada uma de vocês que vier aí, olhe por ela, né? O nome dela é Carol, já tá anotado no meu caderninho aqui de oração, pra estar orando por ela. Vamos orar, então, pela Carol, né? E cada uma também vai estar nessa interseção, né? Mais alguém, gente, gostaria de colocar um pedido de oração? Então, nós vamos, vamos aí conversar com Deus, né? Se você pode, então fecha os seus olhos. Oi, pode falar, Tia Lá. A Cirlene tá falando aqui pra pedir uma oração pela irmã dela, Olivete. Olivete. A batida. Ele deu o convite nele e ela ficou fraquinha, não. Ah, sim. Bem acabadinha, tá? Entendi. São resquícios do Covid, né? Ela tá com 83 anos e ela é da Assembleia, muitos anos. Ah, entendi. Olivete. Isso, né? Então vamos orar também pela Olivete. Então, se você pode, fecha os olhos, né? E vamos falar com o nosso Deus. Deus bendito, poderoso, nós queremos primeiro te agradecer, Senhor, por esta manhã, por esses momentos tão preciosos, esses minutos tão importantes, Senhor, que vão fazer, Senhor, toda a diferença no dia de hoje para as nossas vidas, Pai. Glorificamos ao Senhor acima de todas as coisas, te rendemos honras, glórias, Pai, porque o Senhor é lindo, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, em tudo que faz, o Senhor é um Deus admirável, o Senhor é um Deus que ouve, que fala, que responde, e que está atento a todas as coisas, Pai. E nós te louvamos, Senhor, pela palavra de hoje, por tudo que foi compartilhado, e como o Senhor trabalha em nossas vidas, trata conosco, o Senhor nos orienta, nos encoraja, nos motiva, Senhor, e nos exorta também, Senhor, no sentido de nos instruir relacionado à Tua palavra. Obrigada por cada mulher que decidiu estar aqui hoje, Senhor, por cada uma que fez essa escolha, Senhor, desde cedo, aquelas que já estiveram, precisaram sair, aquelas que ainda permanecem aqui, muito obrigada, Pai. Também te agradeço por cada família aqui representada, Senhor, e agora nós temos a oportunidade de orar, e oramos, intercedemos aqui umas pelas outras, Pai. Oramos pela Lu, por toda a sua casa, sua família, Senhor, louvamos a Ti, Senhor, pela vida de cada um deles, Pai, pela vida do Noa, Pai, que está chegando, Senhor amado. Prepara o coração da Larissa, Pai, tira, Senhor amado, toda aquela ansiedade, Senhor amado, que não faz bem, Paisinho querido, e prepara, Senhor, esse momento do parto, Senhor, seja ele, Pai, como for, porque na verdade nós não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Noa já é muito bem-vindo, onde é amado, Senhor, e o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Pai, abençoa, Senhor, a saúde da Lu, Pai, dando ela graça, força, Senhor, para continuar vencendo, Senhor, no seu pulmão, na sua coluna, de tudo, Senhor amado. Traz a restauração, Senhor, na vida da Lu, na saúde da Lu, em nome de Jesus. Oramos pela Josélia, Pai, por toda a sua casa, sua família, seus filhos, seus netos, Senhor, seu esposo, Pai, o Arildo, Senhor, guarda, Pai, aonde ele estiver, Senhor, abençoa a Jô, Senhor amado, que ela continue essa mulher forte, firme na Tua presença, Senhor, intercessora, Pai, e assim como nós temos aqui feito, Pai, a Jô também tem intercedido por cada um de nós, que o Senhor venha cobrir toda a sua casa, sua família, Senhor, livrando de todo o mal, abençoando a Ana, o Marcelo, Pai, e a cada um, Senhor, que faz parte da sua família, em nome de Jesus. E agora, aproveitamos para interceder pela vida da Carol, Senhor, como a Jô falou, Pai, já está ali no caderno, e nós também apresentamos, diante do Senhor, meu Deus. Pai, o Senhor sabe a situação dessa moça, Pai, 30 anos somente, Senhor, quantas coisas ainda ela tem para viver, Pai, traz curas sobre a Carol, Pai, mas acima da cura, Senhor amado, que ela precisa, Pai, que ela tenha um encontro real com o Senhor, que ela de fato saiba, Senhor, o quanto ela é amada, o quanto ela é querida, o quanto ela tem valor diante do Senhor, Pai, Senhor, toma o coração da Carol nas Tuas mãos, Senhor amado, converte, Senhor, ela, Pai, que ela se renda aos Teus pés, que ela se humilhe, que ela reconheça, Senhor amado, que de fato, diante do Senhor, Pai, ela é tão pequenininha, mas ao mesmo tempo, ela é tão grande, Senhor, ela é tão importante, Senhor, Pai, vai de encontro ao coração da Carol, e tira, Senhor amado, toda a célula cancerígena do seu pulmão, limpa o pulmão dela, Pai, que ela tenha ainda muitos anos de vida, Senhor, mas vida em Ti e com o Senhor, Pai, transforma a vida dela, Pai, que ela modifique, que ela mude, que ela faça novas escolhas, Pai, que ela decida, e que ela realmente, Senhor, se perdoe, Pai, que ela perdoe a si mesma, e que ela perdoe aqueles que a machucaram, Pai, que haja, Senhor, um bom relacionamento entre os seus pais, entre a sua família, e que ela encontre alguém, Senhor amado, que seja enviado pelo Senhor, para que ela possa construir uma família abençoada, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida da Sidneia, toda a sua casa, sua família, a vida da Luana, do seu esposo Marcos, Pai, de toda a sua família, sua mãe, Senhor abençoa, guarda, protege a Sidneia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida da Andréia, Senhor, pelo Genilso, meu Deus, colocamos, Senhor, a Dona Célia diante de ti, a mãe da Andréia, que a bênção do Senhor alcance essa casa, sua família, sua mãe também, em nome de Jesus, oramos pela vida da Tia Valda, Senhor, todos os seus familiares, que o Senhor continue guardando, abençoando, protegendo, livrando de todo o mal, agora também oramos pela vida da prima, a Senhora Célia, a Celina que está ali, Senhor amado, que o Senhor venha abençoar ela grandemente, Pai, fortalecendo o seu coração, Pai, porque a falta do esposo, Senhor amado, com certeza deve ser muito grande, mas o Senhor é aquele que supra a falta, o Senhor é aquele, Pai, que está constantemente cuidando dessa família, cuidando da vida dela, abençoa, Senhora prima, Senhor da Tia Valda, abençoa também, Senhor amado, a irmã dela, Senhor amado, Pai, eu não lembro agora do nome, mas o Senhor sabe quem é, o Senhor conhece a situação que ela está, Pai, ela teve Covid, Senhor amado, e agora ela está muito abatida, Pai, tira isso, Senhor amado, tira, Senhor, todo o desânimo, Senhor, que está abatendo ela, meu Pai, traz força sobre ela, traz vida, Senhor, traz alegria ao coração dela, Pai, pelos anos que ainda ela tem para viver, Senhor, com a sua família, com a sua casa, Pai, Senhor, abençoa, Senhor, toda a família da prima da Tia Valda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, também a vida da Dalva, dos seus filhos, do seu neto, Senhor, envolve em Ti, meu Pai, guarda, protege, abençoa, em nome de Jesus, Pai, assim também a Fátima, Senhor, e toda a sua casa, Pai, nós oramos e colocamos o Senhor todo diante de Ti, Pai, cada uma que participou, cada uma que faz parte dessa comunidade, que a Tua benção, a Tua graça envolva cada uma, Paisinho querido, oramos pelo Joaquim, Senhor amado, essa criança, Pai, que também precisa do milagre, precisa, Senhor, da Tua cura, alcance essa criança, Pai, que possamos celebrar a vitória, como celebramos na vida do Pedro, na vida do Gustavo, de tantos outros, Senhor amado, envolve essa criança, meu Pai, traz recuperação, saúde sobre a vida dele, em nome de Jesus, Pai, oro pela vida da minha sobrinha, da Rebeca, meu Deus, Senhor, transforma o coração dela, Pai, tira ela daquela situação, Senhor amado, que ela viva, Pai, ela só tem 16 anos, Senhor amado, Pai, ela tem toda a vida pela frente, anima o coração da Rebeca, Pai, traz cura, aquela raiz, Pai, que nem ela mesma sabe, Senhor, de onde vem, Senhor, esses pensamentos, esses sentimentos ruins, Senhor, mas liberta a Rebeca, Pai, de todos aqueles remédios, liberta ela de todos esses sentimentos ruins, Pai, tira, Senhor amado, repreende todo o mal, Senhor, que tenta, Pai, puxar a Rebeca para aquilo que é ruim, Senhor, tirar, Senhor, do coração dela, Pai, o amor que ela tem por Ti, pelos pais, Senhor, em nome de Jesus, faz uma obra na vida da Rebeca, na vida sentimental, emocional, meu Deus, cura a Rebeca, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, e abençoa, Senhor, aqui a cada um de nós, a minha família, a minha casa, a vida do meu filho, da minha nora, a vida da minha filha, meu Pai, guarda no Senhor, e livra-nos de todo o mal, nos dá as estratégias certas para trabalhar, nos dá forças, nos dá graças, Senhor, nos dá recursos, Paizinho querido, traz vidas, Senhor, que se convertam ali, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor, e que possamos dia após dia celebrar a cada alma que o Senhor vai enviar, a cada trabalho que é feito, a cada vida, Senhor, que se converte, Pai, e as vidas que ali estão, os nossos obreiros, a nossa família também, Pai, porque a igreja faz parte da nossa família, e nós celebramos a Ti por tudo isso, Pai, oramos mais uma vez por cada uma, Pai, e Te louvamos, Senhor, por esse dia de vida, em nome do Senhor Jesus, Amém. Aleluia, Glória a Deus, Amém. Que Deus abençoe grandemente a cada uma, eu esqueci o nome da irmã, como é que era mesmo? É Olivete, né? Olivete, eu sabia que era com O, mas não lembrava, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, que Deus abençoe e alcance a Olivete também, em nome de Jesus, Amém. Tirar uma foto. Oi? Tirar uma foto, né? Isso aí, Tia Valda, aproveita aí. André já está lá no trabalho, na 100% Mamãe, que Deus abençoe o comércio também, André, em nome de Jesus. Né? A Sidney está lá, ó. Ô, Sidney, aí aparece. Na empresa também. Sidney está ali. Glória a Deus. Isso aí, Tia Valda, tira a foto aí. Amém. Então, vamos lá para a nossa frase, no 13, então? Está preparada aí? Abre o seu áudio aí, vamos lá. Um, dois e 13. Vamos dizer, mulher seja feliz, vamos lá? Mulher, seja feliz. Mulher, seja feliz. Isso aí, coraçãozinho para cada um de nós, aí para a prima da Tia Valda, um beijo para a senhora, Deus abençoe, fiquem com Deus, beijo. É muito feliz dela estar aqui. Que bom, que bom. Aproveita o dia aí junto, né, Tia Valda? Que Deus abençoe você, gente, fiquem com Deus, e até amanhã, na nossa live aí, espero vocês, tá bom? Para a gente compartilhar junto.